Antônio Barbosa da Silva Filho, ele está perguntando, colocar o livro em pontos de venda sob consignação funciona? Que porcentagem devo dar ao vendedor, livraria, banca, jornal e papelaria? Antônio, a praxe que se trabalha é 50%. É. Divide meio a meio com quem você está fazendo, do ponto de venda que você está colocando. Depende também do ponto de venda. Às vezes você consegue uma coisa um pouco mais vantajosa para você. É coisa de se conversar. Mas uma livraria, com certeza, menos de 50%, não é tão. Banca de jornal, as bancas de jornal estão todas fechadas praticamente. Eu quase não vejo mais banca na cidade. Faliou todo mundo. Não sei como é que você ainda tem aí na sua área. E aí tem que ver também o lugar que você está querendo colocar, ele precisa ter um lugar que tenha alguma afinidade com o que você escreveu. Então, se você vai, por exemplo, conversar com um café, por exemplo, você vai em um lugar lá que é um café badalado. Se é um café com uma pegada cultural, vale a pena você colocar. Agora, tipo, sei lá, fazer uma parceria com um restaurante. Não, não. Eu acho que o público não vai estar interessado em livro naquele momento. Mas, de repente, um café com uma pegada cultural, vai. Um centro cultural da sua cidade, aí vale. Tem que ter uma pegada cultural, né? Lembrando que colocar livro em consignação significa você ter que se organizar para ir lá verificar se houve venda, tá? Porque os caras não vão estar... Esse é o inferno da... É o inferno da consignação. Que, assim, ninguém, ninguém na cultura brasileira presta contas por conta própria. Então, ah, tá, você deixou lá no centro cultural dez exemplares. Você acha que a pessoa... Ah, vende cinco fulano. Vem buscar. Vem buscar o seu dinheiro. Não, não rola. Se você não for lá cobrar, esquecem, fica lá para sempre, vendem tudo, nunca te repassam. É um inferno consignação, tá? Então, se você fizer consignação, se programe para ir sempre ver se vendeu, repor, ficar em cima. Dá trabalho. Você fazer isso com quatro ou cinco é fácil. Passou de ideia, isso não é que eu posso colocar a mão.